Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Unbound E bora lá então garotinhos, no último vídeo a gente conseguiu nossa Insignia E agora né, quero mostrar aqui pra vocês que temos surpresas na equipe Nada mais ou menos do que o nosso Makuhita evoluiu para Hariyama tá, ele já tá no nível 26 Eu tava usando aquele farmzinho de XP e de dinheiro tá, que eu mostrei no último vídeo pra vocês O nosso Gabite já, o Gibbon né, já evoluiu para um Gabite, aprendeu Dual Chop inclusive Mas isso foi no último vídeo, Littler também tirou no 26 Peguei o Salandite rapaziada, também no 26 tá, ele é Bold Aumenta a defesa e abaixa o ataque, eu queria um que aumentasse a speed Mas ele tem uma linha excelente de EVs Peguei um Dribble, que eu queria um que aumentasse o ataque Mas acabei pegando um aqui que aumenta a velocidade E ele tem uma excelente EV em velocidade também E o nosso Snorish tá no nível 26 Se eu não me engano ele não aprendeu nada de diferente Esse aqui são os golpes do Dribble E esse aqui são os golpes do Salandite Bora lá então continuar a nossa aventura tá E lembrando que eu peguei eles dois tá Na Volcano, Sider Volcano Cara, eu acho que o único lugar que a gente tem pra ir agora né É seguindo aqui onde a gente tava, lá na Volcano, alguma coisa Deixa eu só usar os meus repels Que o nosso queridíssimo ali, do Jax Ele deu 8 repels pra gente, então vamos utilizar Mano, eu achei e peguei esse superpel do nada Eu juro, eu juro, eu juro Eu só queria, mano, o que? Eu só queria ver se dava pra passar ali né Pulando aquele negócio ali Mas simplesmente a gente pegou um item véi Será que tem todos? Não Caraca, foi do nada véi, que bizarro Aqui tá que eu peguei o Dribble e o Salandite Acho que a única saída que tem aqui é a rota 4 tá rapaziada Vale com Lapras para descer a cachoeira Beleza então, caso a gente não tenha o Waterfall né A gente fala com Lapras Andar em Lapras Não sou eu, não tô apertando nada Caramba, aí a gente fala com outro Lapras pra subir Chegamos na rota 5 já mano Crater Town é onde a gente tem que ir Tá, tem um Day Care ali, bem interessante É pra esquerda Calma Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que eu né, posso acabar deixando de lado Vamos seguindo pra esquerda Eu quero pegar aquele item ali rapaziada Mas não tem como pegar ele agora E se é uma floresta ou rota? Não consigo dizer, é nem eu Bom, seguiremos né Não consigo pegar aquela pokebola agora O gordinho na batalha com nós? Melhor eu descansar É, aquele vulcão tirou muito E você deixa me curar seus pokebola Nice Cara, o bacana é que em toda rota tem alguém que cura a gente né velho Isso é bom demais, bom demais Aí o nosso Haryama em ação né Com seu Fake Out Que é na Koffe, maravilha Floette Floette resiste a todos os nossos golpes Porém a gente tem aqui o Drillboard Que deve resistir bacana E dar um Metal Claw Nice demais Pra conseguir derrotar Aí já aparece o Drillboard Em batalhas né Mais uma placa aqui pra gente ler né Que a gente precisa da Vision Bad Pra pesar o Cut Aparentemente Error Um dos itens grandes Que eu sempre falo pra vocês né Excelente item Eu quero continuar a história velho É isso que eu quero mesmo De verdade mesmo garotinho Vamos usar aquele Fake Out só de Brinks Ou é Ou é Bom Salandite vem aí né Com o nosso Smog Tchau, obrigado Nice Eu queria já mano Ter aprendido um golpe melhor de Poison Confesso Mas tá tudo bem assim né Tá tudo bem assim Se eu voltar pra cá Eu vou me arrepender Não era né Mas tudo bem Já rila aqui então né gordinho Vamos ver o que que é esse item aqui Uma Moon Ball Uma Moon Ball Que pega facilmente Pokémons Que evoluem com uma Moon Stone Nidoran, Nidorino E por aí vai né Hoje é dia de perna Dia mais importante da semana Alguns põem o dia de perna Mas eles estão errados Andar é a melhor forma de treinar suas pernas Se andar o suficiente Te darei uma recompensa Para celebrar o dia da perna Incrível Dei pelo menos 150 mil passos para treinar as panturrilhas Faltam 123 mil Nice Bacana demais viu Pelo menos com o emulador acelerado A gente consegue andar rapidinho né Algum dia Eu pretendo Finalizar essa missão aí Talvez Quem saiba No próximo vídeo né Não sei Vai que né Army Trush Beleza Conseguimos derrotar mais um Eu vi que tinha Eu vou evitar batalhas em duplas Porque eu não sou trouxa Vamos de Fake Out Cara O Fake Out e o Kinnakoff É uma combinação Maravilhosa Diga-se de passagem Viu garotinho Novamente Fake Out e Kinnakoff É nóis Ah ele tem mais pokémons Nice Kinnakoff Tchau obrigado Kinnakoff E tchau obrigado Com Kinnakoff Cara O Hariema Excelente tá Dá mais adamante Pegamos um Revivezão E a gente já pode Progredir aqui Para Caracter Town Não Pokémon Daycare Vamos ver então Mais uma missão né A missão que fala Dos incensos Para bridar Só que essa parte Que está em inglês Vou falar aqui não Só para Não pegar outra missão O Daycare O Daycare Diga-se de passagem Que tá em inglês né O efeito do repelente Acabou Tá de boa Beleza Não entendi muito bem né Ela só queria batalhar Com a gente Mas ela fala então Volte amanhã Para a gente batalhar de novo Então pode ser um Pequeno farm Ali né Todo mundo aqui no Daycare É Fala em inglês Até você É realmente até você Então tá bom né Vamos progredindo aqui A gente já vai chegando Para Caracter Town Espero Não voltamos para a rota 5 Que bacana Seguindo agora para baixo Opa tem uma pokébola aqui Que eu vi Uma super potion de boa É verdade Eu acabei tirando meus repels né Mas seguiremos Vamos seguindo aqui Mais para baixo Ou para cá Para a esquerdinha Tem alguma coisa Temos uma casa secreta hein Uma casa secreta Tem um pokémon Aventureiros para dar Mas não posso fazer nada Com uma party cheia Calma aí Então a gente vai resolver Isso aqui pô Move pokémons Ali uns dos nossos Drewburs Que eu peguei né Para ver se vinha Com uma nature interessante Ah beleza Ela se mudou da região De Unova Vamos ver quem que ela vai Entregar para a gente Ah eu posso escolher Eu posso escolher Cara eu posso escolher O Snive O Tepig E o Washawatt Cara eu vou pegar o Washawatt Sim Quero um Washawatt Pegamos um Washawatt Brave Não sei se é interessante Mas ele já vem de Mystic Water Ele tem mano Muitos status S Véio Quatro status S Então salvem antes né De falar com essa mulher Aqui que ela te dá Um inicial de Unova Velho Bem bacana Bem bacana Não vou utilizar ele Por agora Mas quem sabe Num futuro próximo Não é mesmo Bom demais então Na rota 5 A gente pega os iniciais De Unova Ela falou que precisava De pegar mais Pelo menos Quatro insígnias Será que com quatro insígnias Ela entrega outro inicial Pra gente Será que a gente consegue Pegar todos os iniciais Pô seria bacana demais Caso alguém queira completar Não sei se dá pra completar Pokédex assim Mas Seria bem interessante Sim 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 Bacana isso A gente sabe E chegamos pra Crater Town Em Crater Town O que a gente faz Pela primeira coisa É ir no seu Pokémon Esse seu Pokémon É gigantesco Diga essa passagem Eu acho que ele é maior Que os outros Mas tudo bem Crater Town Nada mais justo Do que ser mano Uma cratera né Basicamente Cadê ele Tem ginásio O cara falou Com a nossa próxima etapa Aqui A gente já pode entrar Já podemos batalhar Tudo escuro Véio Me entrega pra gente Freshwater padrão Bacana Tá É um ginásio tipo Dark Venha com lutador Inseto E fada A gente tem O nosso lutador Então Tamo de boa Será que a gente já pode Enfrentar A rapaziadinha aqui Já pode enfrentar O ginásio Seria bacana né No vídeo de agora Infelizmente essa parte Tá em inglês Mas Ele não tá falando Nada demais Pelo que eu tô Lendo Batendo o olho Rápido aqui Ele tá falando Basicamente Como que a gente faz Pra derrotar O líder Então vamos lá O que O que aconteceu Mano Eu deu TP Nível 23 Tá Vamos de fake out Nossa Quanto Esse fake out Machucou ele Ali É brincadeira E mano Batalha em dupla E vai Aumentando O range Que a gente consegue Ver Pelo menos Foi o que eu percebi Olhando assim Rapidamente Beleza O Haldun Acabo ficando Haldor Na verdade Nice A gente consegue Ver mais coisa Mas Nada demais Aparentemente Vamos seguindo Aqui pra baixo Seguiremos com Os nossos fake outs E arm trust Que é o que Tá dando certo Pra gente Um computador Beleza Eu vou Seguir agora Pra Cá De novo Tinha uma mulher aqui Ela não pode Ver a gente Que a gente volta Pro começo Tá Entendi Tá Vamos tentar Dessa vez Será que a gente Inoshio Ajuda Opa Dei o díblio do Ronaldo Deixa ela passar Pra lá Agora ela vai Passar pra cá Tchau Obrigado Você também Aparentemente A gente não é Não sei Eu vou evitar Eu vou evitar Só pra Desencargo de consciência Vamos seguindo Pra cima Tudo pra cima Tudo pra cima Ah não Velho Mais um Ele tá brincando De esconde-esconde Aqui Então a gente tem que evitar Todo mundo Que tá nessa Corridinha maluca Opa Dá licença Com licença Obrigado Não Mais um Me viu Tá Vamos com calma Te obrigado Valeu E você Vega Ah Vejo que um treinador Passou meu teste Me diga Qual seu nome Lexi Entendo É assim que é Cuxicha Murmurra Ah Não liga pra mim Estava meramente falando Sozinho Sou Vega Líder do ginásio Crater Town Quando cheguei aqui Me senti confortável Na atmosfera sombria Dessa cidade Meus pokémon e eu Treinamos aqui Para levar Nossas habilidades Ao ápice Pode ser que Está com medo do escuro Muitos estão Saber exatamente O que está contra Dar coragem Às pessoas Mas quando se encontram Cegas Nunca certas De quando Algo aparecerá Medo destrói Até os maiores Exércitos Vamos ver Se você Também Será esmagado Pela atmosfera pesada E meu poder Segunda Batalha de ginásio Rapaziada Olha só Rapidinho né Em relação Ao último Líder Vega Que tem apenas Três pokémons Não é uma batalha em dupla Ainda bem E eu mandei um dupla Começa com o seu Lyport Lyport Que se eu não me engano Tem o seu Iron Focos Mas vamos tentar Aquele fake out Mesmo assim Ele tirou Na verdade o Lyport Não tem Iron Focos Ele é rápido o suficiente Para bater na gente né Fake out Beleza Vai dar um daninho aqui No Sneasel Boa Haryama Alguma coisa de Emoções negativas Ele vem de fake out Também Flinteamos Beleza Eu ainda estou atordoado Por emoções negativas Ele vem de Tiff Dark Não tende a atirar muito Porque lutador resiste A dark Crítico Não é super efetivo E tirou nosso Black Belt Black Belt Que aumenta os golpes Do tipo lutador Se eu não me engano O dois Arm Struts Aqui no Sneasel Foi o suficiente Nice demais E a mano Ah a gente está perdendo HP Com as emoções negativas Faz sentido E o Abyssal Com Pressure De Ability Ele vem de Slash Machucou A gente vem de Arm Trust Beleza Treizinho Para mim já está bom Doizinho Treizinho 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 Quatrinho vai Então vamos de Quatrinho Para finalizar Aqui o Abyssal Boa Haryama Boa Cara o nosso Haryama Muito forte Muito forte mesmo Porém ele vai Perdendo um pouquinho Do seu HP Infelizmente O Liepard É rápido Então a gente Provavelmente Vai ser derrotado Aqui por conta Da velocidade Do Liepard Doizinho Só doizinho Doizinho Só acabou Não Conseguiu então Derrotar o nosso Haryama Cara não tem Muito o que trazer Aqui né Nossos outros Quatro pokémons Aqui São meio fraquinhos Mas vai saber né Traz aqui o Salandit Só para a gente Tentar aquele Poison Gas Ele vem de Teeth Não Não sei Eu acho que Não está segurando Nenhum item mesmo Poison Gas É interessante Porque agora Ele fica envenenado E vai tirando De pouquinho em pouquinho Nossas energias Negativas Vão acabando sendo Tirando mais itens Mais HP da gente né Ele vem novamente De Teeth E derrota a gente Beleza Beleza Sem problemas Eu acho que Se a gente tivesse Um pokémon Dark aqui A gente não ia perder Essas energias Negativas Eu vou de Ice Wind Para diminuir um pouquinho A velocidade Do Leopard Vamos ver se vai funcionar Porque aí qualquer coisa Eu já trago O Gabite né Ice Windzinho Beleza Vai tirando A velocidade Do Leopard Que está envenenado Beleza Bacana Novamente de Ice Wind Ele vem de Super Potion Recuperando a vida Inteira Do Leopard Ice Wind Bacana Diminuiu novamente A velocidade Vamos novamente De Ice Wind Agora o Snorrent Já está mais rápido Do que o Leopard Isso é bem bom Se ele já está mais rápido O Gabite Já vai estar também Ele vem novamente Com o Chief Com o Crítico Derrotando a gente Perdendo mais um pouquinho Da vida Com o Poison Já traz o Gabite Para dar aquele Famigerado Buduz Ele vem de Super Potion O Buduz também Abaixa a velocidade Do Leopard Então o Leopard Está quase quase Zero de Speed Mas o Poison Vai tirando Legal dele né Vamos novamente De Buduz O nosso Gabite Está fortão Que evoluiu No último vídeo E a gente consegue Então derrotar O Leopard E com isso Derrotarmos O Vega Que é a nossa Segunda Insígnia Interessante Acredito que seria Um bom agente Ele é um agente Secreto Notável Ambos usando Tudo o que sabem Sendo eu mesmo E por ficar Erguido mesmo Sob pressão Seu espírito Excepcional A Insígnia Vision É sua Conseguimos Nossa segunda Insígnia Que é um óculos Nada mais justo Do que um óculos Escuros A gente podia Colocar é nóis Pra ficar Topzão da balada A Insígnia Vision Permite o Pokémon Que recebeu De troca Até o nível 32 Te obedecer Sem questionar O HM Cut Também poderá ser Usado fora de batalha Para remover Arvorezinhas No seu caminho E como sinal De boa vontade Acredito que Esse TM Lhe será útil O TM46 Tiff Será que a gente Tem que utilizar O HM Na rapaziadinha Velho É meio complicado Chefe rouba O item segurado Pelo Pokémon oposto Na minha linha De trabalho Ser capaz De usar recursos Do oponente É vantajoso Uma última dica Evite as sombras E fique na luz Sempre que possível Faça isso E vai evitar E vai evitar Cair nas ruínas Isso eu te prometo Falando nisso Ele roubou Meu Black Belt Mas meu Black Belt Tá aqui ainda Nice Boa Agora é só seguir Aqui pra baixo Dá licença Com licença Obrigado Com licença Obrigado E já podemos Sair aqui Dos ginásios Nice Enfiaram uma mensagem O Alves está em movimento Certo então Vamos para a posição Aqui então Em Crater Town Mais uma vez Use a KBT Expressway Para o sul De Crater Town Quero primeiro me rilar Eu tenho As opções Ou eu posso ter Apenas as opções De vocês Lembrando que está aqui Em Off Video Famigerado Fora do vídeo Eu vou acabar Explorando Essa cidade inteira Pra falar com todo mundo Ou entrar em todas as casas Pra ver se a gente tem Alguma coisa extra No vídeo aqui Eu vou apenas ficar Focado na missão E pelo que eu vi Da missão Os capangas estavam Ué Achei que o capanga Estava aqui Mas Aparentemente Eu sou meio cegueta Opa Tentei sair da cidade Aqui por baixo E vem um capanga Rápido Pegue ela Ah vão sequestrar A gente de novo Ah Bem na hora Me diga garota Qual o seu nome Lexi certo Finalmente nos encontramos Sou Zef O homem se espreitando No shadow Atrás dessa organização Vou direto ao ponto Fui informado Que você não apenas Passou em nossos laboratórios Mas tentou Interferir Em duas As nossas operações Isso sem erro É inaceitável Porém Isso pede a pergunta Para quem está trabalhando Não trabalha pra ninguém Sem sentido Você consegue fazer Uma mentira melhor que essa Não está nem tentando Muito bem Se não vai falar Então Ivory aqui Vai ter que dar Um pequeno Incentivo Olha o Rupa lá atrás Então você é o treinador Que Milon parece estar Incomodado Tente não lutar tanto Só vai fazer Doer menos Ou doer mais Eu não sei ler E vamos então Para mais uma batalha Contra um Admin Contra o Ivory Que começa com Miss Drivels No nível 27 Nosso fake out Não vai funcionar Mas o Kinnakoff Vai funcionar bem Ele começa com Main look Beleza Kinnakoff Meta delas Para mim Mano Meta delas Para mim Está excelente Porque aí eu dou Um outro golpe Fantástico Repito o golpe E você cai Menos se ele Dá um Confuse Ray Por favor Não se ataca Por favor Não se ataca Meu Deus Ele vem de Rex Beleza Não vai tirar muita coisa Não se ataca Não se ataca Boa Haryama Excelente Pokémon Haryama Excelente Pokémon Por enquanto É verdade Nosso level cap Subiu Acho que é 32 Agora Se eu não me engano Ele vem com O Cadabra O Cadabra Vai tomar também O Kinnakoff Porém A gente vai tomar Um Psy Bean Nosso Prefeitivo Machucou Putz O que eu posso trazer Contra o Cadabra Véi Little Vem aí Com seu Fire Fang Ele vem de Psy Bean O bom Que o Cadabra Não tem uma boa Defesa Porém Ficamos confusos Boa Atacamos O Cadabra Tem uma defesa De papel Mas mesmo assim Nada demais Nada demais Traz o Gabite Com o seu Bite Esqueci que ele tinha Bite Ele vem de Ice Punch Tando vezes 4 Tudo bem que é um Cadabra Mas Temos que tomar cuidado Bitezão Tchau Obrigado Boa Gabite E agora Quem que é o último É o Vullaby Vullaby Que tem uma defesa Absurda Tá guys Vamos de Dual Chop Mesmo Beleza Beleza Pushment De boa Ainda bem que A gente tem o nosso Snorrant Que vem com o seu Ice Charge Pra machucar o Vullaby Flatter Aumentou nosso Special Attack Porém ficamos confusos Já que ele aumentou o Special Attack Vamos tentar aqui Um Ice Wind Porém ele vem de Incinerate Ice Wind Por favor Não se ataca Não se ataca Boa rapaziada O nosso Special Attack Tá bustado Então quer dizer que O Vullaby Vai de Americanas Boa rapaziada Conseguimos então Derrotar aqui O Ivory O Rupa vaza né Oh Ivory Como vamos assustar ela Se você nem consegue vencê-la Numa batalha simples Zeph Sou cientista Minhas habilidades são outras Ah Muito bem Na ausência de mais alguém Haldun e eu Vamos pessoalmente Te mostrar o que é dor Zeph Não sei se Haldun Sozinha consegue vencê-la Duvida de mim Ivory Haldun e eu Somos mais do que capaz De acabar com ela Agora Alex Tenho sido paciente com você Mas tenho medo Do que você me forçou Hora de sofrer Por sua interferência Meu Deus mano Oh Que estileira do cara Só que eu tô Prejudicado Pô Você me relou Óbvio que não né Ele vem com Haldun No nível 27 Cara Vou ter que utilizar Aqueles itenzão Maroto Principalmente aqui no Hariyama Beleza Um Mega Haldun É Rapaziada Complicou Ele usou Haldun Então o seu ataque Vamos ter que usar Um Poison Gas Ele aumenta ainda mais O seu ataque Vem Vamos de Smogon Ele vem de Sucker Punch Traz o Drillbore Dá um Slash Ele vem novamente de Sucker Punch Tchau obrigado Tá machucando a gente Tá Será que eu tenho que perder Essa batalha Ou eu tenho que ganhar Vem Super Potion Ele vem de Sucker Punch Errou É só no atacar Ah ele vem de Cinerate agora Tá Então vamos lá Hariyama Fake Out Ele vem de Hyper Potion Fake Outzão Doendo mais um pouco E Arm Trust Ele vem de Incinerate Que é um golpe special Não sei porque Ele aumentou a parte física Só pra usar o Sucker Punch Não faz muito sentido Mas Dois Arm Trust Três Arm Trust Certo quarto Certo quarto Não Mas ele vai acabar morrendo Por conta do Poison Boa Não sei se a gente tinha que ganhar Ele foi derrotado então Hariyama Quase quase passamos Pro 27 Não posso acreditar É meu querido Tá achando o que? Que ia virar um moranguinho? Tenho o que dizer Você é melhor do que Antecipei Eu gosto de você garoto Essa força é algo Que desejei pro meu filho também Seth Milo mandou mensagem Ele terminou com a investigação Do garoto de chapéu verde Você vai querer escutar Sim o que? Entendo Lexi Temo que você perdeu Sua influência Me falaram que havia Um garoto com você Durante nossa última operação Nós o identificamos Com o sucesso Como o neto De um historiador Conhecido como Arthur Ele estava envolvido Com sua aparição lá Sua reação entrega É realmente coisa dele Aquele velho tolo Por quanto tempo Ele vai interferir? Cara esses jogos Gostam muito De um earthquake Senhor O monstro apareceu Do nada Na câmera do armazém Todos os capangas Desçam lá Agora Aparece já lá O que for E protejam os Shadow Warriors Caraca Todo mundo descendo Eu vou embora Eu vou embora Vamos curar Nos pokémons E ir aos reforços E contenção Não podemos perder Um único Shadow Warrior Agora Se alguém for destruído E Faye descobrir Cara Todo mundo tem medo Dessa Faye Entendo Zef Mas o que faremos Sobre a garota Deixa ela ir Deixa ela ir Por agora Exatamente o que ele falou Enquanto as aparições públicas Continuarem baixas Não há razões Para Faye e Arthur Falarem um com o outro Tem uma pequena chance Dele nunca contá-las Calma aí Então quer dizer Que o Arthur Quais fez Será que é a esposa dele? Ou a filha dele? Lexi Suspeito que você Não tem intenção De obedecer Mas avisarei só uma vez Saia do nosso caminho Ou vai perceber Que as coisas Ficarão Além do seu controle Para sua segurança Espero Não nos encontrarmos Garota Ah boy Sabe de nada Opa Opa Ah mais um portal Que ela leva a gente Vazamos Do nada Oh i Se não é a coisa Mais estranha que já vi Uma garota Vindo de um portal mágico De onde veio garota? O que? Estava tentando chegar em Thundercap Mountain? Quando do nada Foi sequestrada? Oh i Isso sou assustador garota Bem Se você não fosse sequestrada Teria muito problema Chegando em Thundercap Mountain V Parte do teto Colapsou Não muito tempo atrás E bloqueou a estrada Agora o Earthquake Ali faz sentido E a não ser que tenha O HM Rock Smash Você estaria Em picles Passando por elas Mas estou chutando Que não vai Ou não iria Ainda estar Falando comigo Nesse caso Um amigo meu Em Blizzard City Pode ajudar Dando Rock Smash Então pega esse HM Para ajudar a chegar nele Pegamos o Cut Maravilha Maravilha O que? Não sabe o que é Um HM Não é? Oh i Bem HM É um tipo Especial de movimento Que pokémon Podem usar Enquanto o HM Estiver no cube E um pokémon Da sua pare For capaz De aprender O HM Ele pode ser usado Em campo Até se o pokémon Não estiver Não estiver capaz De batalhar Em outras palavras O pokémon Não precisa saber O HM Para usá-lo Bom demais Não é conveniente? De qualquer forma Você pode começar Usando esse HM Cut Para se levar Daquela arvorezinha Bloqueando Valley Cave Boa sorte Para você Garota Então a gente tem Uma outra missão Chegamos já em Blizzard City? Já levou a gente Para cá? Não Chegamos em Crater Town Bom rapaziada Esse vídeo Então vai ficando Por aqui A gente já pegou Uma insígnia Eu só vou aqui No centro pokémon Para terminar No lugar de praxe A gente já pegou Uma insígnia Já fizemos coisa Para caramba Aqui nesse vídeo Esse vídeo Já está ficando Gigantesco Bom Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Para você que assistiu Esse vídeo Até agora Não esquece então De deixar aquele like Maroto Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder Nada de nada Que eu posto aqui No canal Beleza? Então é isso Muito obrigado Para você que assistiu Até agora Valeu Falou E tchau Obrigado Fui E tchau